No shopping, a gente veio deixar um beijão pra ti, saudade, volte logo com bastante novidade pra gente Beijo, fica com Deus Oi Li, tudo bem? A gente viu você aqui, um beijo, tá morrendo de saudade Continua fazendo o que você tá fazendo, tem um monte de gente vendo, tá todo mundo gostando E apoiando bastante vocês Beijo, bom trabalho, a vovó também manda um beijo, tchau